Joelheira pra correr, será que ajuda em alguma coisa? Se liga que este vai ser um assunto do nosso resumo semanal hoje. Vamos lá! Olá, eu sou Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita e estou aqui com você em mais um resumo semanal com as dicas, novidades, atualizações do mundo da corrida e do Corrida Perfeita. Nosso amigo Carlos Farofa, do Marketing, que sempre está aqui conosco e não pode estar hoje por conta de um pequeno probleminha de saúde, mas em breve ele está de volta e está tudo bem com ele, e está se recuperando bem. Beleza, então antes de a gente seguir para o nosso resumo já, não se esqueçam, não se esqueçam de fazer sua inscrição no nosso canal, dar like nesse vídeo, compartilhar os conteúdos do Corrida Perfeita que você curte, que você vê que pode ajudar as pessoas, então manda nos seus grupos de corrida aí, dos seus amigos, enfim, da galera que curte corrida. Beleza? E já indo aí para os tópicos do nosso resumo, a primeira coisa são as novidades e recados do Corrida Perfeita, para a gente começar aqui falando sobre as novidades. Semana passada a gente falou da nossa app que tinha sido enviada para as lojas, estava em autorização. Como eu tinha falado já, a Android, a Google, na verdade, do Android, é rápida em autorizar o aplicativo, já está autorizado desde terça-feira, então se você é nosso cliente e ainda não baixou o novo aplicativo, baixa, experimenta, conheça a nova plataforma e, assim como a gente deu o recado nos e-mails que nós enviamos, nas mensagens, não desinstale o outro ainda. A gente está em uma fase final de teste agora com vocês, usuários, pode acontecer algum probleminha ou outro e para você não ficar sem um recurso, continue utilizando o antigo. A equipe, inclusive, junto com os clientes, detectaram já alguns problemas que estão sendo resolvidos, tá? Então na próxima atualização já aí ao longo dessa semana ou na próxima já vai resolver todos esses probleminhas. E a galera da Apple, como eu falei, a Apple é demorada, ela é bem criteriosa, está em aprovação ainda, está em andamento, eu até dei a estimativa de entre semana passada e essa semana agora sair, a gente espera que essa semana as coisas se resolvam com a Apple e você que é cliente Apple tem o quanto antes a nossa nova app disponível para você, tudo bem? Bem, em relação aos nossos conteúdos aqui, nossas novidades ainda, nossas atualizações, nós temos a plataforma que é outro aplicativo nosso de cashback e descontos do Corrida Perfeita. Então o nosso cashback essa semana, ele serve para quem é cliente, só para lembrar, tá bom? Então se você não está participando enquanto cliente do nosso cashback, tem um link que vai ficar na descrição aqui do resumo para você conferir como é que faz para participar do nosso cashback. Tem cashback e tem desconto. O cashback é para você ter dinheiro de volta para pagar a sua assinatura com Corrida Perfeita, seu plano de adesão. Bem, seguindo aqui com as promoções, a Centauro que a gente falou semana passada está com várias promoções de tênis ainda, então vale a pena conferir, tem promoções muito boas. E eles estão com esquenta de aniversário da loja também aí, promoções que, inclusive investuário, que vão até 60% de desconto. E lembrando que tudo tem cashback aí, que vai de 6% a 8%, ou seja, é desconto mais o cashback. E as lojas de tênis, a Under Armour e a Nike estão com ótimos descontos também e com cashback também. A Under Armour está chegando até 30% de desconto, 7% de cashback e a Nike está com a linha, com desconto aí, com cupom para a linha Air e um generoso 8% de cashback também aí junto com desconto. Beleza? Vamos falar agora dos novos conteúdos da semana no Corrida Perfeita. Temos algumas novidades aí, destaque para algumas que a gente vai dar. Lançamos o podcast de número 40 do Corrida Perfeita com o Andrei e dois alunos nossos, a Madeu e a Vanessa, compartilhando a experiência na meia maratona das pontes que rolou mês passado, fevereiro de 2022, em Brasília. É uma prova muito famosa no Centro-Oeste, que tem gente do Brasil, tudo aqui para o Brasília correr. E eles contaram como é que foi a experiência deles nessa prova, como é essa prova e qual é a proposta desse tipo de podcast. É pessoas mostrarem como é uma prova, para quem nunca fez ela, mostrarem, contarem, para você já ter aquela expectativa, aquela noção, poxa, eu vou fazer essa prova, aí eu tenho que ter aquele cuidado. Então é uma primeira ideia nossa nesse sentido. A gente pretende fazer mais edições também com pessoas participando, contando como é que foi a sua experiência na prova, quais são as características da prova. Vale a pena conferir esse podcast, que o link também vai estar aqui. De tudo que a gente fala, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Beleza? Artigo novo aí da série Onde Correr, pelo Brasil, né? Acabamos de soltar o Onde Correr em Fortaleza, minha Fortaleza querida. Ceará, terra da minha mãe, terra da minha esposa. Então é uma cidade onde a galera corre muito, é uma cidade grande, muito lugar para correr. Porque se você é de Fortaleza ou vai andar por Fortaleza, confere lá no nosso artigo de blog, também vai estar o link aqui de Onde Correr em Fortaleza. E por fim, aqui dos destaques, temos um post no Instagram sobre treinos de mobilidade. O que são esses tipos de treinos e por que eles são bem interessantes e importantes para a sua corrida. Vai ficar o link aqui. A gente, inclusive, lembrando, temos aula toda semana ao vivo, a nossa plataforma para nossos clientes. Toda sexta, uma aula que é feita ao vivo de mobilidade e também fica depois gravada para você fazer quantas vezes quiser, onde quiser, a hora que quiser. Todas as aulas anteriores ficam todas gravadas na nossa plataforma, disponíveis no nosso aplicativo. Beleza? E agora vamos para as notícias do mundo da corrida, né? Falar de provas aí. O destaque que nós temos para esse final de semana que passou foi a maratona de Ponta Grossa no Paraná. Muita gente fazendo essa prova aí. E o legal é que foi uma prova que teve todas as distâncias, né? 42, 21, 10, 5. O campeão no masculino da maratona foi o Roberto Rodrigues, com 2 horas e 46 minutos. A Cristiane Alves foi a ganhadora no feminino, com 3 horas e 17 minutos. Então é muito legal a gente ver que essas provas, né? É muito importante ressaltar que quando a gente fala, ah, uma maratona em tal lugar. Tenha atenção porque muitas vezes essas maratonas, ou quase todas hoje, elas colocam praticamente todas as distâncias. Então não precisa olhar para a prova, assim, ah, 42, é maratona, eu não vou. Às vezes é uma baita oportunidade você participar de um grande evento, correndo ali seu 5, seu 10, já vivendo aquele universo ali de uma grande prova que é muito legal e vale a pena realmente ficar de olho. Sempre está acontecendo isso com as grandes provas, tá bom? E falando em provas, vamos agora para nossos alunos nas provas do Corrida Perfeita, né? Tivemos mais uma vez aí muitas participações nesse final de semana. Vamos destacar alguns aqui. É muito bom ver as corridas de fato voltando de verdade, provas em todo o Brasil, em todos os finais de semana, a gente está muito feliz e saber que está tudo voltando ao normal, né? Primeiro destaque aí dos nossos alunos que nós trouxemos aqui hoje, a Priscila, ela correu 7,5 km na Corrida Turística de Ibiú, na São Paulo e conseguiu um terceiro lugar na categoria. Parabéns, Priscila, muito bom. Márcio Crivinel correu 8K na Trekking Field aqui de Brasília, no Terraço Shopping. Parabéns, Márcio, pela conquista, mais uma medalha aí para a conta. O Tiago Marmentini correu 10K na Corrida Olga Coz em São Paulo. Parabéns, Tiagão, baixo de 50 aí a prova, né? Muito bem, parabéns. Rafael correu 15K no Circuito das Estações de BH, arrasou aí no Circuito das Estações. Douglas Magalhães, 10K na Prova IGT 23K de Garatá, São Paulo. O período de São Paulo é bombando nas provas também. Parabéns aí pelo resultado, pela medalha. E o Elton, nosso bariátrico maratonista, Elton Adriano, correu 10K na Corrida TV Alterosa. Estava voando o Elton lá em Boa Esperança, nas Minas Gerais. Foi o quinto lugar na categoria. Parabéns, grande Elton. Voando aí no 10K também. Belo peixe. A Janaína nos 5km da Ila Running, lá em Maceió, Alagoas. Estou falando que é o Brasil todo que está aqui. E a Janaína, se eu não me engano, cabe um destaque aí, que é a primeira prova que ela corre abaixo dos 30 minutos. Um ano atrás ela pesava mais de 50kg, ela fez a bariátrica também, uma pessoa bariátrica e está conquistando grandes resultados na corrida. E parabéns por essa mudança de estilo de vida, que é o mais importante. E por fim, a Angélica Medeiros correu 8K aqui pertinho da gente em Brasília na corrida da Cora Coralina, Corumbá de Goiás, Bela Cidade. Ela foi segunda geral feminino, com direito a um baita depoimento que ela mandou para a gente. Ela conta que um ano atrás ou dois anos atrás, essa prova ela tinha corrido, ela tinha sido o quinto, o sexto, tinha sido uma colocação bem anterior a essa que ela conquistou agora. Ela evoluiu no tempo, no mesmo percurso, conquistou o segundo lugar. Ano que vem é a primeira hora, hein? Vamos lá? Beleza. E por fim, para fechar nosso depoimento aqui, nosso resumo da semana, nós temos o depoimento, a inspiração da semana para você hoje, do Fabrício. O Fabrício mandou um depoimento para a gente falando sobre joelheira. O cara que usava joelheira, foi o que eu falei lá no começo do depoimento. Muita gente usa joelheira como solução para a corrida, mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho, vamos mostrar o depoimento do Fabrício, né? O Fabrício contou para a gente aqui, ó. Quando eu comecei a treinar no CP, em maio de 2020, eu nunca havia treinado com planilhas e orientação profissional. Corria entre 7 e 10K, em um ritmo lento ali de 7 por quilômetro, o pace, e depois dos treinos tinha muita dor no joelho, a ponto de usar joelheira de neoprene, aquelas que se usam em crossfit para aliviar o movimento, mas não resolvi o problema todo. Com os educativos de fortalecimento e aprimoramento das técnicas de corrida, nunca mais tive dores nos joelhos. As dores sumiram em 10, 15 dias e evoluí significativamente. Bem legal esse depoimento do Fabrício, né? Não é regra esse tempo de recuperação, mas inclusive falando especificamente da questão da joelheira, nós temos um vídeo, podemos deixar destacado aqui no link desse vídeo também, sobre joelheira, onde o Andrei fala que joelheira é quase como uma muleta, né? Muita gente usa joelheira. Eu, muitos anos atrás, fui a pessoa que fez isso, usou a joelheira achando que ela ia resolver o meu problema no joelho e não vai resolver, não tem essa, né? A joelheira ali às vezes é um alívio a uma dor, a dar uma estabilidade no joelho, mas o que vai resolver mesmo um probleminha, principalmente problemas mais simples, é você cuidar do seu corpo, é preparar o seu corpo, fazer um fortalecimento adequado para proteger as articulações, fazer um trabalho de identificar onde sua técnica de corrida, sua postura pode melhorar e assim você não depender desse tipo de coisa, esse artifício que às vezes é paliativo, não vai resolver de verdade o problema, é assim como o remédio, o remédio vai lá e cuida da dor, mas vai resolver depois? Qual é a causa do problema, né? Então, o Fabrício encontrou isso no Corrida Perfeita e você também pode encontrar tudo que você precisa para correr com saúde e atingir seus objetivos na corrida. Então, faça parte da nossa assessoria online, o Clube Corrida Perfeita, o link está aqui, corridaperfeita.com.br, você pode conhecer todos os detalhes, as formas de planos que nós temos, planos mais econômicos, planos com acompanhamento individual de treinador, enfim, tudo o que você precisa em qualquer um dos planos para você correr com muita saúde e alcançar seus objetivos, seja no 5K, na primeira prova, na maratona, enfim, não importa, na outra maratona a gente está aqui para te ajudar e nossos treinadores te apoiarem nesse processo. Beleza? Acesse lá e confira como é que funciona a nossa assessoria online. E esse resumo fica por aqui hoje, deixo um grande abraço para você, um desejo de uma ótima semana, de muitos treinos, de muita saúde, qualidade de vida e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!